Bom galerinha do Garage RJ, antes de começar o vídeo sobre o Kia Stonic, carro muito bacana, carro que compartilha a mecânica do novo Hyundai Creta, motor 1.0 turbo, mas ele tem o motor elétrico que auxilia não só na economia de combustível, mas no desempenho do carro. O carro que vai de 0 a 100 na casa dos 10 segundos, velocidade máxima de 190 km por hora, é bem interessante, e com consumo na casa dos 13, sim, vou falar tudo para vocês no decorrer do vídeo, então já deixa o like, vou botar ele aqui na vaga, a gente acabou de fazer um vídeo dele, mas fica comigo aí, até o final já deixa o like, se inscreva no canal, olha esse sistema de câmera cara, olha isso, câmera de ré, mais sensor de estacionamento, Realmente muito bacana, rebatimento elétrico do retrovisor, e o retrovisor do motorista, um toque sobe, um toque desce. É isso aí, interessados em Kia, procura aqui a concessionária Kia Clan, tá bom? A concessionária é quem deixou a gente gravar o carro da marca, em breve vamos gravar aqui com eles o novo Kia Sportage, e já deixa o like para que mais pessoas possam ver esse vídeo e outros vídeos que eu faço no canal. O carro conta com rodas a 17, preço a partir de R$ 150 mil, realmente muito competitivo, é um carro compacto, ele lembra até um pouco o design do C4 Cactus, tá bom? Lembra um pouco, mas eu achei mais bonito o design dele, mais harmônico. IPVA mais barato, cidades como São Paulo não vai ter rodízio porque ele é um carro com conjunto híbrido leve, vou falar isso tudo para vocês no vídeo. Antes de continuar, falando que a gente tem parceria com a empresa Hoje no Carro, você que vai comprar um carro usado ou semi novo, com apenas a placa do carro, você consegue fazer a pesquisa lá com eles e saber tudo do carro que você vai comprar, para você não passar por susto, não passar por medo, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo, lá na descrição do vídeo tem um link para você garantir 20% de desconto, porém esse de 20% é limitado. Temos o de 10% também, para você fazer a consulta veicular, caso acabe o de 20% que o de 20% é limitado. Também tem o Instagram no canal, segue a gente lá para acompanhar as novidades e caso você queira comprar esse carro e tem alguma dúvida, ou quer que eu link vocês com a loja, pode me chamar no direct lá. Fiquem com o vídeo, é isso aí galera, valeu! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, hoje estamos aqui com o Kia Stonic, estamos aqui com a chave dele, vamos gravar esse carro aqui. Bacana cara, abertura, travamento, abertura do porta-malas, bacana hein? Temos aqui 3 aqui na frente da loja, um amarelo, um preto e esse vermelho aqui. Escolhemos o vermelho para gravar ele, ele é um híbrido leve, vamos falar tudo desse carro aqui e mostrar para vocês como que é o Kia Stonic. Vamos botar ele aqui dentro da loja, para mostrar para vocês como que é esse carrinho aqui, que é bem interessante. Detalhe aqui dos comandos dos vidros elétricos, rebatimento elétrico do retrovisor, olha que bacana. Gostei da posição aqui do carro, ele não é tão altinho né? Mas gostei cara, a posição de dirigir aqui. Olha o carro já ligou, direção elétrica, aqui escrito Hybrid, volante com base achatada. Interessante. Ah, somente o vidro do motorista é um toque sobe e é um toque desce. Aqui em D. Detalhe do apoio de braço. Vou botar ele aqui dentro da loja. Mostrar para vocês como que é. Olha, direção bem levinha cara. Bem silencioso também. Detalhe do painel do carro né? A parte aqui de rotação, velocidade, computador de bordo. Ele mostra a parte do conjunto né? Funcionando, conjunto híbrido. Detalhe aqui da central multimídia. Ele tem o farol com projetor e a iluminação em LED. Bacana. Bom, vamos parar de aqui. Vou botar aqui em N. Temos aqui também os comandos aqui do bip do sensor de estacionamento. Temos os drive mode, ele tem modo normal, modo esporte, modo eco. Bom, desligar ele aqui. Tudo por botão, você não precisa de pegar a chave. Tem esse detalhe aqui que parece um fibra de carbono né? E o legal é que ele é texturado. Ele parece um carbono, ele tem uma textura, tu sente que tá bacana cara. Detalhe dos bancos, essa mistura de couro sintético com tecido, eu gosto particularmente, acho bacana. E já deixa o like nesse vídeo pra que mais pessoas possam ter acesso ao vídeo. Esse Kia Stonic, lançamento da Kia. Carrinho que tem um bom potencial tá? Principalmente em economia de combustível. Detalhe das rodas com esse depacamento diamantado né? Com cinza. Os vidros, como eu falei pra vocês, os dianteiros são normais, não tem película. Ele já vem de fábrica, pelo que eu tô reparando aqui. Com os vidros traseiros, com essa película né? E o vidro traseiro também. Isso todos eles ó. Tem até o test drive que tá aqui parado. Os que tão lá em cima também. Detalhe aqui dessa traseira do carro, olha como é que ficou bonito cara. Ela tem uma imponência, tá vendo? Ela tem essa parte do teto ser mais fino, digamos né? E a traseira do carro aqui ó, quando vai descendo ela vai alargando né? Ficou muito bacana. Câmera de ré na parte traseira. Aqui ó, câmera de ré. Sensores de estacionamento traseiro. Detalhe do porta-marro, a gente tem aqui o kit de reparo isso aqui. Vamos ver. É um kit de reparo ó. Um liquidozinho pra você botar no pneu que tiver furado. Aqui o compressor. Bacana. Isso daqui é pra você rebocar o carro. Você encaixa, deixa eu ver aqui onde tem nesse carro aqui. Aqui ó. Essa tampinha aqui, você tira ela. Enrosca isso aqui na longarina. E aí isso aqui você consegue rebocar o Kia Stonic. Caso seja necessário. Bom, já que estamos falando aqui do porta-malas. Porta-malas do Kia Stonic conta com 325 litros de capacidade. E o seu tanque de combustível conta com 45 litros de capacidade. Mostrar aqui pra vocês. Ah, deve ter que abrir aqui dentro. Isso mesmo. Puxa aqui a alavanca. E aí você tem acesso aqui ao tanque de combustível do Kia Stonic. Somente gasolina. Esse carro não é flex. E aí basta girar aqui. E aí o freitinho já tem acesso aqui pra abastecer o carro. Bom, porta-malas de 325 litros. Não é um dos maiores. Ele não é muito comprido. Mas ele é bem largão. Eu acho legal que ele é bem acabadinho. Tem aqui o porta-objetos, ó. Tem iluminação. Tá? Ele tem um caprichozinho, tá? É diferente. O que que é isso aqui? Ah, outro ferrinho daquele. Diferente isso aqui. Eu não tinha visto... Não é comum se ver isso. Geralmente vem um só, né? Nos carros. Bacana. Detalhe aqui do triângulo. Isso aqui é o triângulo do carro. Certeza. Vamos ver. É o triângulo, a parte do triângulo e a base dele. Vem nessa capinha aqui, ó. E aqui temos a parte do estepe. Vamos ver? Não tem estepe, galera. Por isso que ele tem aquele kit de reparo. Aqui fica a parte da bateria do conjunto híbrido leve, tá bom? Que vai fazer a parte de economia de combustível. Você repara que a bateria tem o símbolo da Hyundai daqui, ó. Bacana. Bem interessante. E você está me perguntando, Antônio, quanto está custando um carro desse? Bom, o Kia Stonic está custando a partir de R$ 150 mil. É um preço competitivo. É um carro aí híbrido leve. Então ele vai ter essa questão da economia. O que é híbrido leve? Só para explicar para quem não entende. Ele não consegue andar 100% no motor elétrico, por exemplo. Mas ele tem uma economia de combustível e o motor elétrico vai estar sempre atuando junto. Um motor elétrico pequeno, como você viu aquela parte da bateria no porta-malas. Ele não vai desligar o motor da combustão. Mas, por exemplo, numa descida, numa serra, por exemplo. Ele vai praticamente desligar o motor da combustão. Ele vai reduzir muito o uso do motor a combustão e vai acionar mais o motor elétrico, tá bom? Para economizar combustível. O carro tem 5 anos de garantia. Olha aí. Ou 100 mil quilômetros. Temos aqui a parte de consumo. Na cidade ele faz 13,7 e na estrada 13,8 de acordo com o Inmetro. Consumo B, câmbio DCT de 7 marches, 1.0, o motorzinho dele. Detalhe do teto, né? Todo pintado no preto brilhante. Parece até que o teto dele é panorâmico, né? Olha que bacana. Tem esse design aqui, né? Que ele preenche aqui, ó. Junto da coluna do carro. Realmente bem bacana. E quem tiver interesse em comprar, seja o Kia Stonic ou a nova Sportage, outro carro da marca. Você pode estar procurando aqui a Kia Klan. Essa loja que fica localizada aqui na estrada do Gabinal, no bairro da Freguesia, no Rio de Janeiro. Bom, vamos falar agora da parte de trás, o espaço aqui do Kia Stonic. Como vocês podem reparar, detalhe aqui da porta, ó. Tem esse acabamento em plástico. Aqui um maciozinho, ó. Um soft tote. Aqui um porta garrafas. E aqui, o rebatimento do banco, ó. Nós conseguimos rebater o banco. Detalhe do espaço ali bom do porta-malas. Vamos entrar aqui no carro pra vocês poderem ver. Olha aí o detalhe do teto. Tem aqui a luzinha. Vai ser bem competitivo esse carro aqui, cara. Porque você vai ter um carro aí com um bom custo-benefício. E é isso, tá visto o espaço aqui atrás, no Kia Stonic, como vocês podem reparar, o espaço pro teto. O espaço aqui é bom do teto. Temos aqui, ó, PQP. Pra você se segurar aqui e ficar mais confortável. E aqui, porta revista, ó. Detalhe do apoio de braço. Deixa eu ver se tem regulagem. Parece que tem regulagem aí. É, tem que acionar aqui na frente. Tem regulagem. Muito bonito o carro, cara. Eu gostei do acabamento interno. O espaço é bom. Eu tô bem confortável. Espaço pras pernas. O banco tá pra eu dirigir. Tem ajuste da coluna aqui, ó. De altura. É legal. Só não tô vendo que ele não tem airbag de cortina, tá? Ele tem airbag lateral e frontal. Agora vamos falar pra vocês da parte da motorização. Pelo que eu tô reparando aqui, espaço bom. Acabamento aceitável aqui, ó. Pintado num prata fosco com a maçaneta. Bem interessante. Os bancos tem rebatimento. Aqui pra trás só tem saída USB normal pra carregamento. É uma saída somente pra carregamento. Mas tá aí. É um carro interessante porque ele tem... Ele lembra muito, sabe o quê? Se você pegar de lado assim e olhar, tampando a roda, ele lembra um design do C4 Cactus. Principalmente por conta desse rack de teto assim, ó. Lembra bastante do C4 Cactus. Porém, eu achei mais bonito, tá? As rodas e tal. Ele parece até ser maior do que, por exemplo, um C4 Cactus. A dianteira, ó. Bem agressiva nessa dianteira dele. Olha aí que bacana. Eu gostei muito dessa cor, cara. Esse vermelho. Tem um vermelho, tem um amarelo. Olha aí a diferença. Achei bem agressivo nesse detalhe do para-choque dele. Que desce bem. E tem esse detalhe prateado aqui na frente do carro, né? Ficou bem interessante. Ele tem luz de curva. Tá bom? Aqui o canhãozinho do farol baixo. Farol alto. Tem a luz de seta. Vamos mostrar pra vocês o conjunto de iluminação. Bom, galera. Liguei o conjunto de iluminação pra vocês poderem ver como que funciona. Olha aí. Ele fica com esse LED aqui aceso à noite. Que é o LED de posição. Temos aqui o farol baixo. Farol alto. E aqui a luz de curva. Acesa aqui dentro do farol. Luz de seta. E o neblina em LED, ó. O neblina fica aqui no meio quase do para-choque. Neblina em LED. Muito bonito. Olha aí. Ele todo aceso. Detalhe aqui da luz de curva. Quando você vira o jogo, ela vai acender pra um lado. Vai acender pro outro. Bem interessante. Ó. E ele tem freio disco nas quatro rodas. Olha que bacana. Na traseira ele é sólido, né? O disco. Na dianteira é ventilado. Até porque o carro não é esportivo. Pneu Contact Premium. É um Continental, ó. Continental Premium Contact 5. Vem com pneu bom, ó. 205, 55, 417. É um carro bem construído, cara. Detalhe das lanternas, ó. Tem essa assinatura. O desenho do carro é muito harmônico. Neblina traseiro. E aqui a luz de ré do lado de cá, tá bom? Aqui embaixo tá o detalhe do escapamento. Fica do lado de cá, lado direito. A suspensão na traseira é encho de torção. Ela não é independente ou multilink. Vamos desligar aqui a parte do farol. Pra vocês poderem ver a parte de iluminação. Assim fica bonito, hein? Assim fica bonito, ó. Porque fica full LED dianteira do carro, né? Você tem aqui a luz de posição em LED. E aqui o neblina, ó. Olha como é que fica legal. Como é que a iluminação dá uma diferença, né? Olha isso. Fica bem agressivão. Bom, galera. Aí tá a parte do motor do Kia Stonic. Pra você ter acesso ao motor do carro, basta você abrir aqui embaixo. Essa alavanca aqui. E ela já destrava o capô do carro. E aí você vai chegar aqui na frente. Vai jogar pro lado essa travinha aqui. Que fica bem aqui no meio do carro. Você vai jogar pro lado e vai levantar o capô do carro. Manta acústica. Como você pode reparar aqui no capô. Ponto positivo. Tem aqui a varetinha. Pra você erguer o capô, né? Você vai tirar o lado daqui. Pra erguer o capô. Detalhe do motor. Vocês conhecem o motor? Smart Twin. Turbo. 1.0 turbo 3 cilindros. É o mesmo motor. O código desse motor, o capa. Eu falei assim, é o código do motor capa. Fiquei lembrando, a gente gravou recentemente o Creta N-Line. E é o mesmo motor, tá bom? 118 cavalos. 17 quilos de torque. E esse torque tá disponível a 4000 RPM. Só que esse carro, como ele é um embriado leve, ele tem a soma, né? Do motor elétrico pequeno. Que resulta em 120 cavalos e 20 quilos de torque. O câmbio desse carro é um duplo embreagem de 7 marchas. Porém, ele não é banhado a ódio. O câmbio automático seco. Caixa seca, que se fala, né? Mas o carro é bem interessante. O detalhe aqui da bateria. E os módulos aqui e tal. Para a parte elétrica, né? Detalhe aqui do filtro de ar. Bem acabado aqui o motor, né? O acabamento muito bem estruturado. Achei bem interessante a construção aqui do Keystone. E por ser um motor já usado pela Hyundai. A Hyundai tem essa parceria com a Kia. São marcas irmãs. Então eu achei bem interessante. Já tem um motor aí que é conhecido no mercado. E aí você vai me perguntar qual é a vantagem de ele ter um motor já conhecido no mercado. Que inclusive para reposição de peças é muito melhor, tá bom? A logo nova daqui ficou bem bonita, né? Ela tem um acabamento assim, parece... Parece um aço escovado. A logo daqui ficou bonitão, cara. Esse desenho do Black Piano aqui da grade. Eu achei de muito bom gosto o design desse carro. Eu particularmente gostei. Ele tem um aspecto assim de carro de jovem, né? Achei bonito. É um carro compacto. Então vai ser tranquilo de você arrumar vaga, estacionar e tal. Andar com ele no ciclo urbano. E a questão da economia que é o principal, né galera? Combustível caro do jeito que tá. É bom porque o IPVA dele é mais barato. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem rodízio de carro, né? A placa e tal. Esse carro não vai cair no sistema de rodízio. Olha aí o detalhe do porta-luvas. Normal. Temos aqui a tombada 12 volts. Aqui do lado de cá não tem nada. Temos aqui a entrada USB. O ar-condicionado é digital de uma zona só. Aqui é travamento. Parte do alerta. E é isso. Saída do ar-condicionado. Central multimídia. Retrovisor normal. Aqui. Porta-óculos. Detalhe aqui da iluminação. Que bacana. Quebra-sol com espelhinho. E iluminação. Freire de mão manual. Mas eu gostei muito do volante, cara. O volante tem até uma empunhadura muito boa. Aproveitar que eu liguei o alerta dele. Mostrar pra vocês. Ele tem seta em LED no retrovisor. A seta aqui no canto do farol. Olha aí. Detalhe aqui. Dá seta em LED. Aqui atrás também a seta. Numa posição bacana, né. Tem alguns carros que agora a seta é embaixo. Eu particularmente não gosto. Bem aqui na quina. Bem pra posicionar. Muito bonito. Comenta aí o que vocês acharam do Keystone. Já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Contato da loja na descrição do vídeo. Procura aí. Eles falam que vem através do canal Garage RJ. Pra você escolher. Seja o Keystone. Ou o Key Cerato. O Key Sportage. A nova Sportage, galera. Eles até tem aqui na loja. Só que só veio uma unidade. Então essa unidade já foi vendida. E em breve vai ser entregue pro novo dono. Ainda hoje. Então a gente vai esperar chegar novas unidades. Inclusive vai chegar a versão de entrada. A gente faz até um comparativo, tá. Aqui é a regulagem da coluna. Altura. Deixa eu ver se só tem altura. É somente altura. Não tem profundidade. Bom, galera. Eu falei que aqui a regulagem da coluna. Era somente altura, né. Não. É altura e profundidade. É que como o carro tá muito novo. Se puxar com uma mão só. Ela praticamente não vem. Mas é altura e profundidade. Detalhe do painel dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Ele faz ali a verificação do sistema. Quando você liga o carro. Aqui marcador de combustível. Velocidade. Rotação do motor. Aqui arrefecimento. E aqui. Nós temos aqui a parte do computador de bordo. Consigo definir tudo por aqui. Idioma. Parte porta. Conveniência. Deixa eu ver. Velocidade digital. Consumo médio. Informações. Info de condução. Fluxo de energia. Você consegue ver energia passando, né. Do conjunto híbrido. Acho bacana isso, cara. Aqui temos o piloto de cruzeiro. Temos limitador de velocidade. E aqui é da multimídia. Deixa eu ver aqui. Uma rádio. O som do carro é bom. Temos aqui. A logo híbrido. Atendido de desligar uma ligação. Aqui. Quando o pneu está baixo. Ele acusa aqui. Você vai calibrar o pneu também. Aí você pressiona aqui pra ele mostrar no painel. Zerar lá. Controle de tração e estabilidade. Ó. Controle desativado. Cliquei mais uma vez. Ativei. Aqui o start stop. Pro carro não ficar ligando e desligando. Aqui eu regulo a iluminação do painel. Que legal. Lembra até os novos Honda City. E aqui ajuste de altura do farol. Tá bom. Bem bacana. Então é isso aí, galera. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Vamos falar pra vocês a parte de dimensões do carro. Vamos falar de dimensões desse carro. Ele tem 4,14 de comprimento. Ele tem um entre-eixos de 2,52 metros. É um entre-eixos bom. Ele tem 1,76 de largura. E 1,52 de altura. É um carrinho bem legal. Dá pra você usar muito bem no uso urbano. Dá pra você viajar. Dá pra você usar... Você que tem família também. É um carro que vale atender. É um carro muito bem equipado. De acordo com aqui, esse carro tem um 0 a 100 de 10,4 segundos. Com velocidade máxima de 190 km por hora. E o mais curioso é a autonomia de combustível desse carro. De acordo com a Kia, ele tem uma autonomia urbana de combustível com tanque cheio de gasolina. Impressiona de 617 km. E um consumo rodoviário de 621 km com tanque cheio. Realmente impressiona. É um consumo muito bom, né? De combustível e autonomia muito boa. Com certeza vai gostar muito do Kia Stonic. É um carro que vai atender muito bem. E é um carro com mecânica confiável. Então é isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal. Entreçados nesse carro aqui. Ou em outro carro da marca Kia. Procura aqui a Klan. Concessionária aí. Que fica localizado no bairro da Freguesia. Já é o Carapagó aqui no Rio. Na estrada do Gabinal. Tá bom? Procura aí. Eles falam que vai através do Garage RJ. Que vai ter uma condiçãozinha especial pra vocês. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.